De lá pra cá a vida mudou tanto De lá pra cá mudou o meu viver Se eu era um cara triste pelos cantos Já não sinto tanta falta de você De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi a viver Quando você foi embora era madrugada Solta da cabeça, louca, blusa sem vestir E eu ali cabeça apaixonando pra calçada No escuro lentamente vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei, com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei, com você aprendi De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi viver Quando você foi embora na madrugada Tonta da cabeça, louca, blusa sem vestir E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente vi você sim Com você eu chorei, chorei, com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei, com você aprendi Com você eu chorei, chorei, com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei, com você aprendi Com você eu chorei, com você eu aprendi O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Vou indo embora Vou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Vou indo embora Um abraço Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem O que eu não tinha em outros braços O que eu não tinha em outros braços Vou indo embora Um abraço Um abraço Tem alguém a me esperar Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos Sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém me tomasse de mim Ouveria-se a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do peito E dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador Te acordando todas as manhãs Banhando o seu corpo com a loção do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho do teu coração Na ternura da minha paixão Com a voz do peito lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Foi isso que decidi Com meu telefone cortar Você vai ficar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligues mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu medo quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai descargar várias vezes, telefone mando, não pode chamar Música Moçada do chapéu grande bota do cano comprido Homem querendo mulher, mulher querendo marido Pião que entra na arena merece ser aplaudido Nossa festa de rodeio é sucesso garantido Onde tem mulher bonita não vejo passar as horas Coração pula no peito querendo pular pra fora O touro pula na arena, cavalo pula na espora Mulher pula no meu peito que eu daqui não vou embora Gosto de ver a espora nos pés de um caminhão Riscando o peito do maracho tirando poeira do chão Eu também já fui ferido no rodeio da paixão A espora do amor vem sangrar meu coração A festa vai terminando deixando triste a cidade Louco, louco, dor se despedindo emociona de verdade O pranto cai dos meus olhos contra a minha vontade Até no ano que vem vou morrendo de saudade Somos sementes do amor Somos filhos do prazer Nos amamos sem saber Que tudo estava escrito E o nosso amor tão bonito Tinha que acontecer Bendita seja aquela noite Que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassam Você não existiria Eu não te amaria assim Tudo estava programado Hoje é fácil perceber Hoje é fácil perceber Que um casal sem saber Fazia você pra mim E um outro casal enfim Fazia eu pra você Bendita seja Bendita seja aquela noite Que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Bendita seja Bendita seja Se eles não se amassem Se eles não se amassem Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia sem os beijos dela Cadê essa mulher, cadê? Aonde foi que se escondeu? Cadê essa mulher, cadê? Será que essa danada me esqueceu? Vivendo junto tanto tempo A vida era uma canção Eu lhe chamava de amor E ela me chamava de benzinho e de paixão Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia sem os beijos dela Querida, se estiver me ouvindo Atenda o meu coração Devolva-me o teu abraço Eu não aguento mais Tanta solidão Coloque sobre uma balança Seu ódio e a nossa paz Então você irá saber Então você irá saber A minha vida está vazia Sofro noite e dia sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia sem os beijos dela Eu cheguei decidido a dizer Que eu iria embora Dar um fim de uma vez Dessa dor Que o ciúme me faz Ensaiei tudo o que eu lhe diria Eu vim preparado Mas olhando em seus olhos Eu sinto que não sou capaz O que faço de mim sem vocês Nas noites de inverno Se o amor que eu sinto É tão grande É tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo De alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor Eu não sei controlar Pois eu vivo Me perdoe porque é o arco Até me espanto Pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda É desse jeito que eu te amo Era do seu lado E eu consigo ser feliz O que faço de mim sem você Nas noites de inverno Se o amor que eu sinto É tão grande É tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo De alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor Meu ciúme estraga esse amor Eu não sei controlar Por isso eu digo Me perdoe porque é o arco Até me espanto Pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda É desse jeito que eu te amo É do seu lado Que eu consigo ser feliz É do seu lado Que eu consigo ser feliz Me perdoe porque é o arco E o almas Sempreに lumber Me perdoe En busca B10 Não sei Perdoe No Se Conse Essa dor tão atribuída, essa vontade de chorar Esse esquinho na garganta e esse estranho jeito de te amar Essa cruz em minha vida que eu arregarei Ao calvário de minha alma onde eu te plantei Cada lágrima de angústia que eu derramei Cada noite mal dormida, cada amanhecer São os sinais de um sofrimento engravado em mim São pedaços de tristeza e tudo é por você É por você que carrega o meu destino preso em suas mãos E não vê no meu olhar o corpo da paixão Que me ouve e não percebe o tom da minha voz É por você que eu travesto nas paredes do meu coração O seu nome como as tintas dessa solidão Que me mata e me dá forças pra pensar em nós Cada lágrima de angústia que eu derramei Cada noite mal dormida, cada amanhecer São os sinais de um sofrimento engravado em mim São pedaços de tristeza e tudo é por você É por você que carrega o meu destino preso em suas mãos E não vê no meu olhar o corpo da paixão Que me ouve e não percebe o tom da minha voz É por você que eu rabisco nas paredes do meu coração O seu nome como as tintas dessa solidão Que me mata e me dá forças pra pensar em nós Os gritos de guerras do mundo Vão ter que acabar Um dia eu sei que meu sonho vai acontecer Um dia os homens terão que parar pra pensar E vão entender que os gritos de morte Não vão trazer sorte Não vão trazer sorte a quem começar Um dia os homens terão que parar pra pensar E vão entender que os gritos de morte E vão entender que os gritos de morte Não vão trazer sorte a quem começar Um dia eu sei que haverá Um dia eu sei que haverá Toda paz e sossego Sem holocaustos de morte Sem holocaustos de morte Espalhando medo Não terá lutas então Não terá lutas então Com a convidência Me ver com certeza Que somos iguais Não vou dar para eles Armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Um dia eu sei que haverá Toda paz e sossego Sem holocaustos de morte Sem holocaustos de morte Sem holocaustos de morte Espalhando medo Não terá lutas então Vamos viver com irmãos Isto vai ter que acabar Essa destruição Eu quero ver os meus filhos Com inteligência Me chamar de amigo Com obediência Viver com certeza Que somos iguais Não vou dar para eles Não vou dar para eles Armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Como é que pode Uma coisa boa Uma coisa boa Após tanto tempo Deixando somente O que não interessa E se não bastasse A saudade louca No meu guarda No meu guarda-roupa Hoje alguém mexeu Uma pequena agulha Com um resto de linha Ali tão sozinha Desmembrar você Me feriu Me feriu tão forte Mais que um punhal Apesar de ser Insignificante Aquela agulha Me feriu bastante E eu que já estava Quase que esquecendo Hoje estou sofrendo Bem mais do que antes E se não bastasse A saudade louca No meu guarda-roupa Hoje alguém mexeu Uma pequena agulha Com um resto de linha Ali tão sozinha Fiz lembrar você Me feriu tão forte Mais que um punhal Apesar de ser Insignificante Aquela agulha Me feriu bastante E eu que já estava Quase que esquecendo Hoje estou sofrendo Bem mais do que antes Sinto a noite fria Que estou em vazia Sem o teu calor Vejo azulado O céu estrelado Cheio de esplendor Vejo a lua cheia Que no céu Que no céu pagueira Tem lenta jornada E o solitário Subindo o calvário Da vida cansada Se a felicidade Se a felicidade Retornar um dia E afastar de mim A melancolia Voltaria Voltaria a ser Feliz como outrora Volte meu amor Para mim agora Se a felicidade Se a felicidade Para mim agora Volte meu amor Para mim agora Volte meu amor Para mim agora Para mim agora Para mim agora Para mim agora Chega Chega de vez de andar Me humilhando Aos seus pés Pedindo perdão até Por certas coisas Que eu não fiz Tudo que eu faço Por nós dois Você despreza E desfaz Nunca mais você me fez chorar Nunca mais Parece absurdo Mas sinto Que o meu canto Te faz bem Há muito Eu tempo Eu busco Uma chance Que não vem Viver em porão Do seu perdão Eu já vivi até demais Nunca mais você me fez chorar Nunca mais Não precisa ser cruel Pra que adudiar de mim Eu não fiz por merecer Ser maltratado assim Depois que eu sair daqui Eu juro não volto atrás Nunca mais você me fez chorar Nunca mais Parece absurdo Mas sinto Que o meu canto Te faz bem Há muito Eu tempo Eu busco Uma chance Que não vem Viver em porão Seu perdão Eu já vivi até demais Nunca mais você me fez chorar Nunca mais Não precisa ser cruel Pra que judiar de mim Eu não fiz por merecer Ser maltratado assim Depois que eu sair daqui Depois que eu sair daqui Eu juro não volto atrás Nunca mais você me fez chorar Nunca mais Nunca mais Não precisa ser cruel Pra que judiar de mim Eu não fiz por merecer Eu não fiz por merecer Ser maltratado assim Depois que eu sair daqui Eu juro não volto atrás Nunca mais você me fez chorar Nunca mais Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Desperdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdi o worse Perdi o haya Pareceն' Não sei o traço E se tem gosto Pris passes Saideira da solidão To구�一草 Corel capitulo Ei, ai, ai O Robson San D urbanismo Desapras Eu não sei em quantas noites eu te desejei Enquanto os quadros eu te desenhei Está te esvazendo minha fantasia Eu não sei se ainda sou mesmo sonhador Se derrubar falar do meu amor Nas noites tem a sua companhia Meu amor A solidão tomou conta de mim A emoção tão cedo teve fim O sonho mais bonito foi embora Meu amor Não sei se vou vencer essa paixão Preciso pedir trégua no meu coração Que leve a tarde bem na minha vida Sem seu amor Me sinto como um vento no deserto Que vaga procurando lugar certo Buscando sempre um pouco de chegada Sem seu amor Me sinto como um elo sem corrente Envolto tantas portas pela frente Nenhuma chave pra me libertar Meu amor A solidão tomou conta de mim A emoção tão cedo teve fim O sonho mais bonito foi embora Meu amor Meu amor Não sei se vou vencer esta paixão Preciso pedir trégua no meu coração Que resgataram Que resgataram o bem na minha vida Sem seu amor Me sinto como um vento no deserto Me guarda procurando um lugar certo Buscando sempre um ponto de chegada Sem seu amor Sem seu amor Me sinto como um elo sem corrente Envolto tantas portas pela frente Nenhuma chave pra me libertar De manhã já começa em clima de festa O meu despertar Ela brinca comigo Impõe seu castigo Me faz delirar Ela nunca tem pressa Me domina e confessa Que eu sou a razão Que no fundo, no fundo Eu sou dono do mundo Do seu coração Quando ela me abraça O tempo não passa Nosso dia é caminho Ela te dá as regras Seu amor me entrega Vai-me com o monstro lindo Nossos olhos Que o autor não revela O tempo e a hora Se a gente dá certo Se a gente dá certo Não é por acaso Somos flores que juntas Somos flores que juntam Amanhã 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 Há de ter Há de ter Há de ter Há de ter Quero ver Quero ver Quero ver Seu embaraço Quero ver Seu embaraço Não achando Outro palhaço Que te dê tudo na mão Quero ver Sua vaidade Quando o vento da saudade Váreir Fazer como um furacão Verá que quase do nada Fiz um dia a sua estrada Passar no meu coração Verá que quase do nada Fiz um dia a sua estrada Passar no meu coração Quero ser da dor em diante Quem te agrada a todo instante Quando a vida disser não Quero ver seu embaraço Relaxando outro palhaço E te ter tudo na mão Quero ver sua vaidade Quando o vento da saudade Barrer como um furacão Verá que quase do nada Fiz um dia sua estrada Passar no meu coração Esperar que quase do nada Fiz um dia sua estrada Passar no meu coração Estou sentindo tanto a sua falta A dor da solidão me amedronta A saudade invadiu meu coração Tentei me libertar Mas não dei conta Me acostumei demais aos seus carinhos Até seu cheiro me faz tanto bem O que é que eu vou fazer aqui sozinho Se só você me serve mais ninguém Amor eu necessito seu regresso Chorando perdão Chorando perdão e peço por ter brigado com você Quem nota o que é que eu sou Quem nota o que me adota Tem a piedade Quem me traz felicidade É só você, você, você Me acostumei demais aos seus carinhos Até seu cheiros Até seu cheiro me faz tanto bem Que é que eu vou fazer aqui sozinho Se só você me serve mais ninguém Amor eu necessito seu regresso Chorando perdão Chorando perdão e peço por ter brigado com você Quem nota o que tem a dó Tem a piedade Quem me traz felicidade É só você, você, você Alguns minutos sem ter você representam horas Horas eternas porque eu olho e não vejo nada Não vejo as flores beirando o lago, não vejo a lua Nem as estrelas que vão sumindo de madrugada Porque você é o sol dormindo na tarde mansa Brisa que beija os meus cabelos num campo aberto Sou passarinho de frio tremendo sem os teus beijos E só me aqueço quando seu corpo estiver bem perto Horas eternas Eternas horas Que eu espero para que venha dar claridade em minha aurora Olhe os ponteiros do meu relógio rodando lento E me alucino com este longo passar das horas Porque será que quanto mais a gente espera Para encontrá-la mais esse instante feliz demora Se eu pudesse prender o tempo quando te encontro Pra este tempo ficar sem tempo de caminhar Adormeceria amor em seus braços tão docemente E a convenceria que não existo se não lhe amar E eu espero para que venha dar claridade em minha aurora Sentados na beiradinha da nossa A nossa cama de caça Ainda estamos lembrando aquela noite especial Eu já tinha vinte anos e você era de menor Aumentaram a sua idade Porque na realidade o nosso amor era maior Vinte e cinco anos de paixão e de amor Nossos beijos tem sabor De uma coisa especial Meu bem, minha vida se completa com a sua Lá no céu, o sol e a lua Ilumina o nosso astral Fazem vinte e cinco anos que nós vivemos assim também Se amar é felicidade Anos de paixão e de amor Anos de paixão e de amor Anos de paixão e de amor Nossos beijos tem sabor De uma coisa especial Meu bem, minha vida se completa com a sua Lá no céu, o sol e a lua Ilumina o nosso astral Ilumina o nosso astral Sinto nesta hora Sinto nesta hora o meu coração totalmente doente Tempo e não consigo tirar da lembrança O amor que foi meu A sua imagem Qual uma miragem Não me sai da mente Ela foi embora Mas o meu vestido tá ligado aos três Mulher Mulher dos meus sonhos Eu preciso lhe ver Tudo está perdido Nada tem sentido Aqui sem você Mulher dos meus sonhos Não me deixe assim Volte por piedade Tenha dó de mim Quando o sol descamba Que a noite desce Sobre a cidade Sinto a tristeza Sinto a tristeza Invadir minha alma E o meu coração As lágrimas rolam Banhando meu rosto Na dor da saudade Meu Deus Não mereço tanto desespero Tanta ingratidão Mulher dos meus sonhos Eu preciso lhe ver Tudo está perdido Nada tem sentido Aqui sem você Mulher dos meus sonhos Não me deixe assim Volte por piedade Tenha dó de mim Tenha dó de mim Ganha sem perder Alguma coisa Pra ganhá-la Muitas forças Eu perdi Até mesmo Os meus laços De amizade Foi perdendo Que teus beijos consegui Eu deixei de ver a aurora Despertando Para ver o despertar Do teu olhar Eu perdi Eu perdi quase uma vida Esperando Pra ganhar este direito De te amar A vitória é melhor Se existe nunca Toda perda nos dá o gosto De vencer Na derrota Sempre sobra Alguma coisa Nesta vida Ninguém ganha Sem perder Perdi Perdi horas Pra ganhar Em um minuto Todo meu tempo Perdido Sem te ver Eu perdi Eu perdi Noites de sono Procurando Um jeitinho De teus beijos merecer Eu perdi Outros amores Pela vida Pra poder Os teus carinhos Conquistar É perdendo A luz do dia Que se ganha O encanto De uma noite De lua A vitória A vitória É melhor Se existe luta Toda perda Nos dá o gosto De vencer Da derrota Sempre sobra Alguma coisa Nesta vida Ninguém ganha Sem perder Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Meu amor Meu amor vai decidir Agora se ela vai embora Ou se vai mudar Se ficar tem que ser do meu jeito E os meus direitos Eu vou exigir Afinal eu sou seu marido É uma injustiça O que faz sorrir No sofá da sala Não vou mais dormir Toda noite é uma agonia do sofá Eu vejo ela sob a cama Camisola Toda transparente É muita fortura Meu bem Pra quem ama Me invade Um desejo Louco Vou tocar Seu corpo Diz pra mim sair Mas agora Vou ser muito macho Ninguém põe a nossa casa Abaixo No sofá Na sala Não vou mais dormir Volta a noite É uma agonia do sofá Eu vejo ela sob a cama Camisola Toda transparente É muita fortura Meu bem Pra quem ama Me invade Um desejo Louco Vou tocar Seu corpo Diz pra mim sair Mas agora Vou ser muito macho Nem que eu ponha A nossa casa Abaixo No sofá Na sala Não vou mais dormir A mulher que eu tanto amo Na vida Esse instante está tão longe De mim Sua ausência em minha vida Me apavora Me deixa num desespero Sem fim As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltarão jamais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza morrer Com a dor amarga deste adeus As recordações me fazem voltar As recordações me fazem voltar O meu amor e paz São lembranças que me fazem chorar São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltarão jamais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza morrer Com a dor amarga deste adeus E aí Seguindo